Bom dia, sejam bem-vindos ao Diário. O meu nome é Patrícia Gonçalves. Vamos começar pelas capas dos jornais. Correio da Manhã dá maior destaque ao duplo homicida Paulo Jorge, que confessa com arma do crime. Estou a ver o melhor momento da minha vida, diz Cristiano Ronaldo. No público, Bruxelas receia que mais sumos do TC atrasem o regresso aos mercados. E no público, anúncio da Pepsi faz escola em Portugal. Jornal de Notícias, despesas com saúde subiram mais para os portugueses. Custos pesam mais nas famílias nacionais do que na média do OCDE. E ainda, Soares pede a Cavaco Silva não desgraça mais o país. No Diário de Notícias, polícias e a manifestação foram bloqueio da escadaria da Assembleia da República. Estudante de Torres Vedras foi esfaqueado por alunos de outra escola. Diário de Notícias, Luís Menezes sobre Rio. Os críticos devem ter a coragem de avançar neste congresso. Em Oeiras, o relançamento da SATU custa 142 milhões de euros. No económico, empresas cotadas têm lucros de 1,2 mil milhões de euros. Destaca também operadores de mercado que revelam a procura eufórica de ações do CTT. De jornais é tudo. Tempo agora para a agenda cultural. No pequeno auditório do Teatro de Vila Real, não percas a peça Pedra Pão da Companhia de Teatro Circulando, pelas 22 horas desta sexta-feira. Passamos agora para a meteorologia. Em Vila Real, céu limpo, com máxima de 11 e mínima de 1. Em Portugal Continental, céu muito nublado a norte. E períodos de chuva, a centro e sul. Nas ilhas, céu pouco nublado e vento fraco. Por hoje é tudo, diariamente contigo.